Olha, foi uma ótima ideia da Zona, um momento muito oportuno. E por isso agora a Matilde vai ficar aqui com a gente, me ajudando a tomar conta de vocês, tá bem? Por que você já quer substituir a Tia Marta, pai? Ela nem saiu do hospital ainda. Mas não é questão de substituir, Bia. Eu não posso trabalhar sossegado com vocês dois aqui sozinhos, sem assistência de um adulto. Não precisa de mais ninguém aqui, pai. Já tem a Isaura e o seu Estevão. E além disso, eu e o Gui sabemos nos virar muito bem, né, Gui? Que alívio, Bia. Eu vou te confessar que eu tava mesmo um pouco preocupada. E eu não sabia se eu ia saber tomar conta direito de dois pré-adolescentes como vocês. Mas agora eu tô vendo que vocês já estão bem crescidinhos. Eu só vou precisar mesmo tomar conta da casa e da comida, que era o que eu fazia lá no seu Armando. Posso contar com vocês? Pode sim. Por mim, tudo bem. Então, por onde eu começo? Vem comigo, Matilde, eu vou te mostrar o resto da casa. Bom, a Isaura trabalha aqui, ela é meio burrinha, mas se você explicar as coisas pra ela, ela vai falar que eu tô juizinho. As duas já parecem amigas de infância. É, meu filho. Tem coisas que uma mulher e só ela sabe fazer. Pronto? Um momentinho, o filho vai até a cozinha e pede um refresco para a Isaura. Vamos lá. Alô, doutora Andrada, como é que ela está? Mas como deixou o hospital? O senhor não iria transferi-la para uma clínica psiquiátrica? Teve alta e não falou nada? Tá muito estranho. E ela saiu sozinha? Olha, me deu vontade de dizer pro Augusto. Tá vendo? Eu não disse. Ah, coitado. Mas ele tava tão chateado que seria ter maldade da minha parte. E uma vez ele quase brigou comigo de verdade, porque eu insinuei que a Marta não era um modelo de estabilidade, lembra? Mas comigo também. Mas a Marta é muito insinuante. Sabe usar o poder feminino. E o Augusto é... É muito viril. Tá carente. E também não é de ferro, né? Ah, mãe, mesmo assim, eu nunca me conformei com o relacionamento que os dois tiveram. Mas o Augusto nem sonhava que a Marta pudesse estar tão envolvida na morte da mulher dele. Ah, mas o que interessa é daqui pra frente. Eu acho que a Martilde vai cuidar tão bem daquelas crianças. Você não acha? Claro, claro. Você fez muito bem e foi ótimo. E além disso, sem a Marta por perto, eu vou poder passar sempre por lá e dar uma força, né? Quando for preciso. Mas quer saber? Eu vou dar uma passadinha lá agora mesmo. A Martilde deve estar meio atolada nesse início. Não, peraí, você tá tão ocupada. Você precisa mesmo ir agora lá? Não podia telefonar pra saber o que tá acontecendo? Eu acho que o Rodrigo não vai gostar. Você não disse que ele... Mãe, o Rodrigo não vai mais interferir em não os meus assuntos particulares e nem eu nos dele. Nós tivemos uma longa e proveitosa conversa. Me faz um favor? Guarda esse material e cuida dos filhotes pra mim, que eu não me mudo, tá? Não sei, não, mas eu acho que nós vamos ter problemas por aqui. Olha de carnaval! Você de pirata, que lindo, de leicinha e tudo. Olha a Mirtes de Odalisca, que bonita, linda. Olha! Esse, esse aqui é da formatura. Ah, mas eu me lembro também. Mirtes, o teu penteado é uma verdadeira obra de arte. Um bolo de noiva. Ah, não acredito que você guardou essa fotografia. Olha só. Ai, que lindo. Não, eu guardei assim. Ó, essa aqui você me deu logo no início do nosso namoro. Ainda dá pra ler a dedicatória. Veja assim. Para a minha bem-amada Mirtes, do seu eterno apaixonado... Tuninho. Eu era romântica. Relembrando o passado, Tuninho. Oi, Thelma. Oi, Thelma, que bom que você chegou. Olha o seu noivo, como era bonitinho. Mãe. Então, Thelma, a gente tava aqui recordando, vendo umas fotos. Imagina, a dona Carmen guardou isso tudo. Por que você tá com essa roupa suja, meu amor? Não muda de assunto, não. E não sou seu amor coisa nenhuma. Eu devia saber que você é igualzinha a tudo quanto é homem que conheci na vida. Igual não, pior. Porque com a idade que você está, devia se dar o respeito. Thelma, por favor, não é nada disso que você tá pensando. Em consideração a nossa amizade de tantos anos, eu não vou fazer uma quebradeira nessa espilunca aqui como tô com vontade, viu? E também em consideração a dona Carmen, que tenho certeza não tá dando guarida pros dois pombinhos. Coitada. Muito feio usar uma senhora de idade pra disfarçar pouca vergonha de vocês dois. Mas o que que tá acontecendo? Não. Mas cadê os dois pombinhos? Calma, a dona, a Thelma tá nervosa, não é? Não, não tô, não. Nervoso tá você que tem culpa no cartório. Eu não tô nervosa, não. Eu tô com raiva. Raiva por ter sido essa mula chucra que caiu de quatro só por causa de umas palavrinhas doces e um par de olhos bonitos. Olha aqui, ó, Mirtz. Tá novinho, viu? Pede pro Tuninho colocar no seu dedo e ver se cabe. E sejam os dois muito infelizes. Com licença, eu vou ter que ir agora, dona Carmen. Com o Mirtz, dá licença. Tô indo. Thelma, Thelma! Tchau, tchau, tchau.